Boa tarde a todos. Estamos abrindo, então, dentro do Fórum Internacional de Cirurgia Robótica da Bahia, o módulo de anestesia, onde eu, Márcio de Ponte Serqueira, falarei um pouco sobre as estratégias de implantação do programa, mais voltado para os aspectos relacionados à anestesiologia. Em seguida, doutor Nelson Alves de Souza Filho, também médico anestesiologista lá do Hospital São Rafael, ele vai tratar das estratégias anestésicas e de controle da dor pós-operatória, trazendo um pouco mais das especificidades em relação às cirurgias de tórax e de abdômen. Sejam bem-vindos. Pronto, vamos lá. Para quem não conhece, essa é uma sala de cirurgia robótica, aqui um sistema SI, onde nós temos a composição desse sistema, que é o sistema DaVinci, formado pelo robô especificamente, que tem os seus braços, os seus quatro braços, a torre de vídeo e, à direita, a gente vê o console onde o cirurgião vai executar, então, o procedimento cirúrgico. Ele sempre começa através de uma videolaparoscopia, com a colocação dos portais, visualização da cavidade, então, é feito o posicionamento e o docking do robô para iniciar-se, então, o procedimento a nível de console. Bom, o histórico da cirurgia robótica, ela inicia em 1998, o sistema DaVinci é o primeiro sistema aprovado pelo FDA e é o único sistema até então, mas a gente sabe que existem agora outras plataformas já em fase avançada de desenvolvimentos e prestes a entrarem no mercado. A primeira cirurgia foi executada na Alemanha, uma prostatectomia robótica, e hoje nós estamos já na quarta geração desses sistemas, com o sistema XI. Ainda não temos um aqui na Bahia, mas eu acredito que nos próximos meses, ou talvez no próximo ano a gente já tenha um desses sistemas. O sistema X, que é um sistema parecido com o SI, mas ele é um sistema que ele pega um upgrade e ele tem algumas vantagens tecnológicas, e também o sistema do single port, da cirurgia por um portal único, que é um sistema que já traz também uma inovação relacionada ao propósito da evolução para a cirurgia digital. As diferenças desse sistema, além da questão tecnológica, a questão mecânica é muito fundamental. A gente vai ver que a gente tem aqui o sistema SI, que é o sistema que nós temos no São Rafael e no Hospital Santa Isabel, com o sistema XI e o XI, principalmente, você amplia a possibilidade de atuar sobre o paciente sem precisar fazer um undocking, um novo docking do robô para melhorar o posicionamento, alterar o posicionamento do paciente e por vezes da mesa. Então, só isso aí já é uma grande vantagem, do ponto de vista prático, na execução de cirurgias, principalmente nas cirurgias de abdômen superior e cirurgias torácicas. Os dados globais, esses dados aqui são da STRIET, dos últimos 10 anos, a gente vê uma clara evolução da cirurgia robótica desde 2009, com ainda um crescimento constante das cirurgias urológicas, aqui em verde, mas houve um crescimento muito importante, aqui principalmente nos Estados Unidos, das cirurgias ginecológicas operadas por essa via robótica. E agora a gente vê uma tendência de um crescimento muito importante nas cirurgias gerais, nas cirurgias do aparelho digestivo. E isso é um vetor que fala desse momento de transformação de muitas dessas cirurgias para cirurgias a serem realizadas na plataforma robótica. A gente tem também as cirurgias torácicas, que a gente começou a fazer esse ano no Hospital São Rafael, e também as cirurgias de cabeça e pescoço, essas a gente ainda não faz lá no hospital. No Brasil, temos já 79 sistemas robóticos, a maioria deles está na Rede Dó, de hospitais, e aqui na Bahia a gente tem dois sistemas por enquanto, começamos o programa no ano passado, no primeiro semestre no Hospital Santo Isabel, e no segundo semestre no Hospital São Rafael. A grande concentração dessas plataformas está no Sudeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e por isso também os grandes centros formadores, onde você tem o treinamento de profissionais, se concentra no Sudeste. Então é muito importante o Sudeste na promoção, no estabelecimento da utilização da plataforma, e também no ensino, na divulgação dessa plataforma. Qual seriam as diferenças, ou as vantagens e desvantagens relacionadas à cirurgia videoassistida, que já é uma cirurgia minimamente invasiva, onde você tem uma perspectiva de uma recuperação cirúrgica e funcional num tempo menor, com menor trauma tessidual, com menor dor. E a gente tem a vantagem da precisão, onde você tem uma estrutura tecnológica que reduz o tremor do cirurgião. O cirurgião opera sentado, numa posição muito ergonômica, e o cirurgião também vai ter a visão 3D do campo cirúrgico. Então isso é muito importante, isso faz com que você tenha a possibilidade de menor lesão tessidual também, porque os instrumentais fazem um giro de 360 graus, você vai ter menor perda, menor risco de conversão em cirurgias, isso falando de equipes já muito bem treinadas, com bom resultado. Tendência a reduzir o tempo cirúrgico, o tempo especificamente do console. A ergonomia para o cirurgião, se espera que a vida útil de um cirurgião possa se estender trabalhando em plataforma robótica. Então você pega o auge de um cirurgião em termos de conhecimento médico, em termos de experiência, em termos de também experiência cirúrgica, e você estende esse tempo útil desse cirurgião. Há também o estágio evolutivo para a cirurgia digital. E de desvantagem nós temos os fatores custo, o processo de habilitação, a curva de desenvolvimento de um cirurgião na cirurgia robótica. Essa plataforma é usada essencialmente aos procedimentos, é dedicada aos procedimentos eletivos, os riscos relacionados ao posicionamento e também os riscos relacionados ao acesso limitado ao paciente. O custo aqui é um dos temas mais abordados em relação quando se compara a cirurgia robótica e a cirurgia videoassistida convencional. No Hospital São Rafael, nós iniciamos o programa de cirurgia robótica em agosto de 2019, mas recebemos a notícia da vinda do programa na segunda quinzena de maio, e daí então montamos uma força-tarefa para desenvolver todos os passos de estrutura, de processos e de treinamentos para que a gente pudesse iniciar esse programa de cirurgia robótica. E essa é a nossa sala de cirurgia robótica, aqui está o equipamento, o robô, o SI, aqui a torre de vídeo, aqui o aparelho de anestesia, atrás do aparelho de anestesia tem uma área onde fica o console e o cirurgião principal. A gente vê a estrutura de anestesia, um aparelho, bombas, sistema de aquecimento, e a gente já vê algo aqui que é uma série de itens relacionados à proteção do paciente. Bom, então, essa força-tarefa citada do programa foi formada pela coordenação geral do programa na Rede Dó, o Éder que esteve aqui ontem conosco no evento, o coordenador, o diretor do hospital na coordenação geral no Hospital São Rafael do programa, o centro cirúrgico de Tomássios, eu na supervisão de fluxo cirúrgico e também na colaboração dessa força-tarefa, a coordenação de doutor Paulo Amaral, e as enfermeiras coordenadoras Erundina no centro cirúrgico e Kalini no CME. O CME também é um ponto muito importante no andamento dos processos relacionados à cirurgia robótica. E, essencialmente, também são dois braços essenciais, a enfermagem e a engenharia clínica, que geralmente eles estão participando de forma muito cinética no programa de cirurgia robótica. Então, esse projeto veio definindo necessidades, adequação de estrutura de equipamentos, definindo a instalação do robô, da lavadora ultrassônica no CME, a fase de treinamento de testes, fluxo de instrumentais, com a cadeia de suprimentos, a cadeia de custos, a capacidade de cirurgias em relação ao que a gente tinha, inicialmente, nesse fluxo de instrumentais, um processo de capacitação de cirurgiões, já que a gente já tinha cirurgiões capacitados da urologia, mas precisávamos desenvolver outras cirurgiões, como do aparelho digestivo, e esse processo é um processo contínuo, e também novos urologistas e outros cirurgiões, como cirurgiões de tórax, e a gente espera que no futuro próximo, também, de cirurgiões de cabeça e pescoço. E a capacitação da anestesia. Então, aqui a gente tem essa equipe multi, então, a engenharia clínica, CME e centro cirúrgico, com equipe de enfermagem, equipe cirúrgica e equipe de anestesia. Na anestesia, especificamente, a clínica Valdimedrado, da qual nós fazemos parte, a gente introduziu esse programa dentro da nossa linha assistencial, que já inicia na avaliação pré-anestésica e medicina multidisciplinar, onde o nosso hospital São Rafael, a gente identifica as necessidades dos pacientes, não só de avaliação prévia de médicos especialistas, mas também quando a gente identifica qualquer grau de disfunção orgânica, a gente já direciona e sugere o acompanhamento no pós-operatório, seja por endocrinologista, por nefrologista, por cardiologista, e assim a gente consegue ter o contexto de uma medicina multidisciplinar. Na anestesia e otimização pré-operatória, muito voltada a se identificar pacientes de risco especiais ou cirurgias, onde o tempo é mais prolongado, a posição mais desafiadora, ou um cirurgião que ainda está em uma fase de aprendizagem em relação à cirurgia robótica. Então, tudo isso vai influenciar no grau de invasibilidade, no grau de monitorização do paciente, no número de acessos. O pós-anestésico, a maioria desses pacientes, como procedimento, é minimamente invasivo. O pós-operatório se faz em RPA e depois no quarto, mas para procedimentos oncológicos, procedimentos mais extensos ou tempos cirúrgicos muito prolongados, a gente faz o pós-operatório em UTI e a gente dá ao paciente a alternativa e ao cirurgião a alternativa de um acompanhamento de dor pós-operatória por 24 a 78 horas, a depender do tipo de cirurgia, como a gente já teve cistectomias, cirurgias de tórax, cirurgias oncológicas, com educação e humanização. Então, aqui é uma cirurgia robótica em curso, aqui no caso é uma cirurgia urológica. Então, nós tivemos um crescimento estratégico da Clínica Valdimedrado no São Rafael em função desse programa, onde nós criamos um grupo específico, onde eu gerenciei esse grupo, com Alexandre, Antônio Jorge, Guilherme, Luiz, Nelson e Rodrigo, onde passamos a discutir, eu fiz um benchmark em relação aos hospitais da Rede Dói e outros hospitais que eu já conheciam também, para a gente definir o nível de padronização de equipamentos de proteção, de equipamentos para anestesia, para monitorização, para infusão de fármacos. E os nossos dados no ano de 2019 são esses aqui, começamos em agosto com 13 procedimentos, em dezembro tivemos 22, tivemos um total de 109 cirurgias nesse primeiro semestre de cirurgia robótica do nosso tal São Rafael, foi assim muito bom. No ano de 2020, apesar da pandemia, nós chegamos aqui ao símbolo da comemoração de 200 cirurgias robóticas e chegamos já a um número de 155 procedimentos realizados e quando a gente vai perfilizar por especialidade cirúrgica, a gente vê que aqui em azul escuro a gente tem a urologia como principal especialidade, mas a gente vê um crescimento da ginecologia usando a plataforma robótica e também um crescimento da cirurgia do aparelho digestivo, então as cirurgias oncológicas principalmente do aparelho digestivo. E a cirurgia torácica, com a chegada de Pedro Leite na equipe do Dr. Leandro Públio, também começamos a ter essas cirurgias. Esse programa de robótica é acompanhado pelo corporativo da rede com indicadores de assistência, são esses aqui, e os indicadores de processo, onde o indicador essencial é o tempo de sala, o tempo de turnova, onde se espera um tempo de até 35 minutos, considerando 15 minutos para o dropping do robô. O dropping do robô é você revestir o robô com aquela capa estéreo. Então as condutas essenciais da anestesia, elas estão muito ligadas ao tipo de procedimento e a conduta da equipe cirúrgica em relação ao posicionamento do paciente principalmente. E também o estágio que está aquela equipe, aquele cirurgião, em relação à sua formação e à sua capacitação em cirurgia. Então aqui, por exemplo, esse artigo, ele traz de forma muito interessante alguns aspectos relacionados que direcionam o nosso cuidado em cirurgia robótica. E ele traz aqui, em destaque, as mais frequentes complicações que são neuropatias periféricas relacionadas ao posicionamento, abrasão de córnea, complicações vasculares, incluindo síndrome compartimental, rabidomiólise, doença tromboembólica e também os efeitos de edema, que aqui a gente traz o edema cerebral, o edema ocular, o edema de via aérea, como situações que estão relacionadas tanto ao paciente, no caso pacientes mais obesos, ao posicionamento principalmente e também ao tempo de cirurgia. Então pacientes que, ou cirurgiões que ainda estão na curva de aprendizagem, então o tempo cirúrgico é maior, então a possibilidade de você ter alguma dessas complicações é um pouco maior. Então as metas da anestesia, avaliação pré-anestese, que é a aplicação de um termo específico, manter um plano anestésico adequado, e plano anestésico adequado não é um plano profundo, e sim um plano que você não esteja nem em plano profundo, nem muito próximo a um plano superficial, mas é mandatório o bloqueio neuromuscular pleno, profundo, durante o tempo de doc, o tempo que o robô está no paciente. essa é uma necessidade que vai tanto assegurar a segurança do paciente em relação a ele se movimentar, despertar e se movimentar, e ter lesões viscerais ou lesões vasculares graves, mas também para que o cirurgião tenha uma boa condição e que a gente consiga, independente do posicionamento, manter uma ventilação adequada, uma boa troca gasosa do paciente com níveis adequados do que a CO2. Ajudar a verificar os cuidados de posicionamento, isso aqui a gente faz sempre junto com a enfermagem, assegurar a imobilidade do paciente e da mesa, então é muito importante após o docking do robô, a gente pegar aquele controle e deixar travado, deixar na gaveta se ele for um controle sem fio, porque é desastroso se essa mesa se movimentar durante a cirurgia. A ventilação, a gente adota geralmente uma ventilação mais com a tendência protetiva, buscando normocarbia, a segurança das conexões, cirurgias torácicas mesmo, a gente precisa emendar conexões, fica com dois metros de conexões do circuito ventilatório e a gente sempre direciona a monitorização a essa questão relacionada a tempo, posicionamento, risco relacionado ao paciente e a meta é sempre manter uma boa perfusão tessidual e contribuir para uma analgesia pós-operatória do paciente. Normotermia, controle glicêmico e é uma fluidoterapia consciente, a gente faz isso em qualquer cirurgia, principalmente nos procedimentos oncológicos e torácicos. Aqui, quando a gente começa o programa, definir a mesa cirúrgica ideal para ser comprada, ser adquirida, ser colocada na sala do robô é essencial e aqui a gente vê o teste de duas mesas, uma mesa da Maquê e uma da Steris e a gente vê que a Maquê ela consegue fazer um Trandelenburg melhor, encostando mais no piso, o que facilita no momento de fazer o DOC para uma cirurgia de abdômen inferior. Aqui, as perneiras pneumáticas, então isso aqui é importantíssimo, as perneiras adequadas, elas serem colocadas de forma simétrica, verticais e então serem abaixadas para você não ter desnível a nível do quadril do paciente, o preparo da mesa cirúrgica, aqui os cuidados com o paciente, então cuidado na fixação do tubo traqueal, o uso de pomada oftalmológica, o uso de material, aqui no caso a gente está usando um op-site, mas a gente agora já usa um outro produto delicado para manter a oclusão ocular e também a gente protege a face, aqui os inúmeros itens de proteção que a gente tem, mantas poliméricas e também colchão, pedaços de recorte de colchão, caixa de ovo, então são os itens utilizados. Para cirurgia de abdômen inferior que a gente trabalha com o Trandelenburg acentuado, então a gente usa faixa também para conter o paciente na mesa e é importante colocar essas proteções para que a gente não tenha lesão de pele e que aumente o atrito. Você vê que aqui o paciente está direto sobre a manta polimérica para aumentar esse atrito e evitar o slid. Um fator determinante do que vai direcionar a anestesia na cirurgia robótica é que afinal a cirurgia é a mesma cirurgia videolaparoscópica com mais precisão, entretanto, a entrada do robô no paciente e o desenho, a distribuição dos portais, eles vão fazer com que haja necessidade da gente variar a posição da mesa e do paciente para adequar para o docking do robô. Essa é a grande diferença nas cirurgias robóticas e que vão fazer com que o anestesiologista tenha uma interação muito grande com cada tipo de cirurgia e também com as preferências de cada equipe cirúrgica, porque você tem, por exemplo, cirurgiões de tórax, por exemplo, que operam com aparelho de anestesia na cabeceira do paciente, distante um pouco porque o robô vai entrar ali sobre o tórax. Já tem a equipe que nós trabalhamos, ele já opera com aparelho de anestesia nos pés do paciente. Então, assim, você tem que entender, programar e estudar esse layout de sala, simular esse layout de sala para evitar ter problemas relacionados. Aqui eu preparo para uma cirurgia de adrenalectomia, um paciente em decúbito semilateral, com anestesia venosa total, aqui o aparelho de anestesia, tudo organizadinho. Aqui também uma cirurgia com paciente em decúbito lateral, aqui o preparo das salas, mantas poliméricas e aqui o preparo da sala para uma cirurgia de tórax. Então, você vê que o aparelho de anestesia está aqui nos pés do paciente e o paciente vai ficar com a cabeça posicionada para cá. Então, aqui a determinação dos portais para uma lobectomia que vai estar relacionada justamente com a localização da lesão, vai variar com a localização da lesão e a gente precisa estabelecer a estratégia em cima da estratégia que o cirurgião determina para o acesso ao paciente. Então, aqui foi para uma cirurgia de mediastino, uma timectomia, você vê que o acesso já foi um acesso mais lateral e o posicionamento do braço desse lado, o braço esquerdo, ele ficou abaixo do nível do corpo. Aqui, para a cirurgia de pâncreas, por exemplo, você vai ter para a pancreatectomia radical um posicionamento já para uma pancreatectomia simples, outra. Então, você vai ter variações aqui a entrada do robô e aqui a variação da entrada dos braços dos portais para o cirurgião ter o acesso ao órgão. Então, essa é a grande diferença que faz para você ter uma boa sincronicidade da anestesia para permitir uma cirurgia sem que tenha dano para o paciente. Aqui, mais uma vez, para a cirurgia de abdômen superior. Então, essa é a grande relação que tem de você estabelecer com a equipe um entrosamento, uma organização de sala e ter as necessidades para a proteção posicionamento, a manutenção da imobilidade do paciente na mesa cirúrgica e também a proteção para evitar danos, principalmente os danos de nervos periféricos. Aqui, a Intuitive, que é a empresa que produz e comercializa os sistemas da VINTE, ele faz um evento anual, que é o Intuitive 360, que é um evento de inovação que está muito para dentro da cirurgia, voltada à cirurgia digital. E, por fim, esse aqui é o meu e-mail, quem quiser mandar perguntas ou quiser algum material ou quiser nos visitar, pode mandar e-mail para a gente. Eu gostaria, então, de convidar o doutor Nelson Alves de Souza Filho, que vai falar agora das estratégias anestésicas de controle da dor, mais voltado à cirurgia robótica, a dor pós-operatória voltada à cirurgia robótica, mais voltada às especificidades de cada cirurgia, seja a nível de tórax ou de abdômen. Obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela, tá? A tela está ok para todos? Sim, Nelson. Ok. Dando continuidade à discussão, eu vou falar um pouco com a visão mais prática com relação às estratégias anestésicas em cirurgia robótica e controle da dor. Meu nome é Nelson Alves, eu, como o Márcio apresentou, sou médico compondo o corpo clínico do Hospital São Rafael, instrutor do Centro de Ensino e Treinamento e titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Basicamente, a gente vai dividir a aula nesses tópicos. atrelando a abordagem de cirurgia abdominal com, basicamente, a nossa casuística maior, que é aparelho digestivo, ginecológico e urológico, cirurgia torácica e o manejo em analgesia. Se eu pudesse, primeiramente, resumir a aula em apenas um slide, esse provavelmente seria o slide. Esse é um pensamento que eu julgo na anestesia como um todo, mas, em particular, na anestesia robótica, elas fazem mais importante pela grande limitação que há em acessar o paciente após iniciar o procedimento, bem como manejar qualquer posicionamento ou ajuste depois de iniciado o processo. Então, a antecipação é a principal ferramenta que podemos levar e planejar para esse ato. em cirurgias abdominais, o entendimento dos três fatores relacionados ao pneumoperitônio, a dinâmica do CO2 e o posicionamento é de suma importância. Baseado nisso, essa força-tarefa estabeleceu um consenso voltado para anestesia em urologia e ginecologia robótica e pontuou alguns tópicos que eu apresentarei os mais relevantes de forma prática. A primeira questão envolve o posicionamento. A recomendação é uma limitação ao Trindleburg em torno de 30 graus, evitando principalmente extremos de posicionamento em pacientes de alto risco. A abordagem extraperitonial é até bastante relevante na prostatectomia nesses pacientes de alto risco, visando minimizar o Trindleburg bem como a pressão de CO2 do pneumoperitônio. O manejo ventilatório associado ao pneumoperitônio e o posicionamento é difícil em muitas vezes e a recomendação é sobre uma ventilação protetora em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso ideal, lembrando, e uma titulação da PIP ideal. Associada a isso o recrutamento alveolar visando otimizar a patência de vias aéreas inferiores e otimizar a oxigenação desses pacientes. Em pacientes de alto risco considerar o uso da ventilação não invasiva no pós-operatório, minimizando assim o risco de reintubação bem como complicações respiratórias associadas. E naqueles pacientes com DPOC e retentores crônicos considerar a estratégia com hipercarbia permissiva considerando um pH de 7.25 aceitável. O manejo hemodinâmico é considerado uma boa prática uma monitorização individualizada que passa pelo amadurecimento da equipe no entendimento do tempo cirúrgico e também as individualidades do risco clínico e do risco cirúrgico associado ao procedimento. Parâmetros minimamente invasivos como o volume sistólico e a fluida responsabilidade é considerada uma boa prática entretanto precisamos entender que sua avaliação diante do cenário do paciente em Trindelemburg acentuado o pneumoperitônio ele sofre interferências importantes. Ainda assim é preconizado um balanço hídrico zerado ou levemente positivo minimizando riscos e complicações agregando morbidade. É interessante avaliar esse trabalho ele testou o desafio do volume corrente 6 ml quilo de peso ideal e 8 ml de peso ideal no paciente avaliando a fluido responsividade. Basicamente ele avaliou paciente sob ventilação protetora 6 ml por quilo ele fez uma linha de base avaliando variação em pressão de pulso variação de volume sistólico índice de volume sistólico monitorização invasiva de pressão e doble esofágio e após isso ele ventilou esse paciente também uma ventilação protetora mais de 8 ml por quilo e avaliou os mesmos parâmetros. Após o retorno à linha de base ele considerou uma expansão de 6 ml por quilo de coloide foi hidroxetiloamino e avaliou a fluido responsividade considerando o fluido responsivo pacientes que tiveram ganho acima de 15% no índice de volume sistólico e de relevante a gente traz aqui que o delta pp associado de 6 e 8 minutos quando foi superior a 1% essa diferença mostrou uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 86% de fluido e responsividade então um dado que pode agregar a nossa prática o bloqueio neuromuscular como Márcio até citou ele requer uma monitorização essa é a recomendação com o TOF e o potencial pós-tetântico avaliando a profundidade do bloqueio neuromuscular objetivando uma manutenção de bloqueio profundo esta é a recomendação na extubação TOF acima de 0,9 é o preconizado para prevenção de curalização residual nos pacientes no momento da extubação com bloqueio profundo o uso do antagonista direto no caso sugamadex para o rocolônio é o preconizado fora isso não houveram grandes diferenças sugamadex e neostigmina mas a gente entende e os trabalhos mostram a associação do uso da neostigmina com náusea e vômitos pós-operatórios e alteração cognitiva ainda assim o bloqueio neuromuscular é uma ferramenta importante principalmente no manejo dos pacientes obesos minimizando as intercorrências associadas ao pneumo peritônico e posicionamento na ventilação e hemodinâmica deste a profundidade anestésica a preconização pela monitorização o índice bispectral é a ferramenta mais utilizada visando a prevenção de consciência intraoperatória bem como delírio pós-operatório e déficit cognitivo principalmente considerando pacientes de risco aqueles acima de 60 anos ou doença cerebrovascular conhecida nesses pacientes é importante minimizar o tempo de trem delemburgo extremo bem como os níveis de pressão de pneumo peritônico visando otimizar uma perfusão cerebral mais adequada outro pilar importante que compõe inclusive as medidas do protocolo ERAS é a prevenção de náuseas e vômitos aqui a gente pontua a questão da associação da anestesia venosa com os trabalhos mostrando uma redução de 6,5% na incidência de náuseas e vômitos entender o manejo racional do uso de opioides minimizando seu uso uma hidratação perioperatória adequada bem como uma mobilização precoce são de extrema relevância seguindo em cirurgia torácica a gente pontua aqui as principais abordagens relacionadas a cirurgia torácica robótica na nossa na nossa casuística a maior abordagem tem sido as massas mediastinais e globetomias nos casos pelo menos que eu participei em especial atenção entender as alterações relacionadas aos distúrbios ventilação perfusão passam pela conjuntura dos fatores associando posicionamento a ventilação monoculmonar bem como a manipulação cirúrgica essa é de extrema importância o tubo endotraqueal duplo lume esquerdo tanto o esquerdo como o direito pode ser utilizado entretanto alguns trabalhos mostram que o esquerdo trouxe maior segurança um colapso pulmonar no pulmão operado mais rápido bem como um acesso facilitado a avaliação broncoscópica de qualquer sorte o manejo anestésico em especial na cirurgia robótica torácica ele é extremamente desafiador o ponto Márcio citou o layout de sala e muitas das abordagens a estação de anestesia ela fica posicionada no pé do paciente então estamos bem distante da via aérea com acesso bem limitado já vista que o posicionamento do robô está na cabeceira então além disso as questões que envolvem instabilidades hemodinâmicas e ventilatórias extremamente estressante e de difícil manejo nesses casos seguindo o manejo em cirurgia torácica a fluidoterapia administração restritiva ela é benéfica muitos trabalhos mostram a associação de volumes de hidratação acima de 2 litros com edema aguda de pulmão e lesão pulmonar aguda a ventilação protetiva com hipercabia permissiva em muitos casos o controle da pressão de platô de 30 cm de água diferente é bom a gente entender as diferenças entre a pressão de platô e de pico aqui ele fala pressão de platô evitar razões extremamente baixas de inspirar dos tempos em Z que dificultam a oxigenação importante salientar nas abordagens das massas mediastinais uma grande parte representa alterações do timo e abordagens de tmectomia e muitos desses pacientes são acometidos por miastenia então a preparação perioperatória desse paciente é importante bem como um planejamento com avaliação anatômica e grau de compressão dessas lesões de grande valia o posicionamento o Márcio citou naquele trabalho da Bridge de Orn em específico de cirurgia torácica lesões de plexo associada ao posicionamento haja vista que alguns posicionamentos levam o braço superior ao longo do corpo numa posição mais baixa ou acima do nível da cabeça em abdução e com estiramento ou compressão do plexo neurovascular cuidados com as linhas e fios se fazem necessário haja visto o acesso muito limitado e por fim de forma geral avaliando o manejo da dor eu faço uma ressalva importante como opinião pessoal e também avaliando os estudos a abordagem das técnicas regionais uma vez que tem uma associação com a redução da morbidade do estresse cirúrgico bem como a resposta endometabólica nos pacientes cirúrgico o manejo da dor com uma associação regional de analgesia regional aqui eu trago alguns trabalhos esse trabalho comparou a eficácia da analgesia do bloqueio paravertebral com o bloqueio epidural sendo o bloqueio epidural considerado o padrão ouro e com relação aos desfechos de retenção urinária náuse e vômitos e instabilidade hemodinâmica foram favoráveis ao bloqueio paravertebral ainda assim nesse mesmo estudo o sucesso da analgesia foi equivalente o bloqueio peridural com o bloqueio paravertebral mostrando uma analgesia equivalente porém o bloqueio paravertebral com menor repercussão de desfechos negativos esse outro estudo avaliou em cirurgia ginecológica associação de anestesia geral e bloqueio espinhal versus anestesia geral mostrando uma escala de controle de avaliação de dor mais satisfatória no grupo submetido ao bloqueio espinhal associado bem como o requerimento de analgésicos dos opióides no segmento pós-operatório esse outro trabalho avaliou o tap-block guiado pela laparoscopia e no grupo intervenção grupo B em azul os escorres de dor foram significativamente inferiores ao grupo controle nas primeiras 24 horas a imagem mostra a execução do bloqueio bem como o abaulamento do anestésico local na transição do plano transverso e oblíquo na interseção esse outro trabalho avaliou ainda o bloqueio transverso mais a infiltração dos portais e no grupo no grupo no grupo tap-block aqui a gente coloca o tempo de internamento reduzido bem como a necessidade de uso de pró-cinéticos como relevantes e reduzido no grupo tap-block esse mesmo trabalho também mostrando os escores de dor no segmento bem como a demanda de doses de opioide no pós-operatório desses pacientes foi reduzido no grupo que foi feito o bloqueio do plano transverso mais uma vez avaliando o tap-block em laparoscopia coloretal uma redução de menos 14,5 na demanda nas doses de opioide no grupo favorável ao grupo que realizou o bloqueio do plano transverso por fim a estratégia multimodal é um conceito desde a década de 90 salvo engano 93 ele na verdade visa buscar o sinergismo do manejo analgésico desses pacientes minimizando as complicações associadas a cada medicamento e atuando em diversas vias vários trabalhos colocam o benefício das técnicas regionais seja ela neuroeixo ou periférica eu aqui faço uma ressalva para o entendimento do acesso e da estratégia em que o profissional se sinta mais segura porque a chance de sucesso é muito maior o uso do opioide ele deve ser consciente entretanto ele não deve ser negligenciado os analgésicos simples eles perfazem o pilar fundamental de toda estratégia o uso dos gapapentinoides ele é colocado em alguns trabalhos em outros com alguns resultados controversos e o uso de adjuvantes também é uma ferramenta importante é difícil encontrar um trabalho que ele utilize uma estratégia multimodal abordando todas essas ferramentas mas a gente sabe que faz parte do nosso arsenal e a gente pode estar oferecendo o que há de melhor para nossos pacientes e por fim eu deixo aqui minha reflexão como todo e qualquer processo a gente que fez parte da implantação desse programa de cirurgia robótica o mais importante para o sucesso almejado é um trabalho em equipe haja visto que quanto menos invasiva a cirurgia mais envolvida deve e fica a equipe para compensar a falta de visualização direta eu acho que essa é a minha mensagem e meu obrigado deixar um tempo aí para possíveis discussões parabéns Nelson excelente excelente aula gostei muito da finalização essa frase realmente é muito importante porque a cirurgia robótica ela ela é transformadora ela exige realmente você dar as devidas responsabilidades a cada um reconhecer as devidas responsabilidades competências de cada um do time que compõe esse programa então isso faz a gente crescer porque a gente enxerga a possibilidade do que você implementa em cirurgia robótica para outras cirurgias também video assistidas cirurgias minimamente invasivas que por vezes a gente negligencia o modelo de proteção de cuidado do paciente e no São Rafael nesse primeiro ano de cirurgia robótica sem dúvida alguma a prática nossa dos anestesialogistas e da enfermagem e dos cirurgiões ela se transformou porque assim o nível de cuidado o nível de de itens que a gente trouxe da experiência da robótica para outras salas entendeu como essas mantas poliméricas como essas faixas de proteção a universalização do uso de recortes de caixa de ovo então cuidado com as linhas deixamos de ter linhas que não eram do tipo Luerlock para ter apenas Luerlock não deixar etapas da linha de acesso venoso aqueles lugares de injeção que podem causar lesão de pele então a gente saiu limpando o paciente do contato de um contato com esses dispositivos que pudesse ser um contato causador favorecedor de dano porque na cirurgia robótica o tempo da cirurgia o tempo de muitas cirurgias até o tempo de console é um tempo pequeno em relação à cirurgia videolabaroscópica como é na prostatectomia radical como é na anefrectomia entretanto o tempo do paciente na mesa o tempo do anestésico do paciente é um tempo maior então o nosso cuidado a nossa atenção é assim de um checklist frequente contínuo porque sempre vai ter algo a ser revisado a ser reparado e um ponto importante é que na fase de aprendizagem dos cirurgiões isso vai influenciar muito não só o nível de monitorização mas o número de acesso e é uma cirurgia que por outro lado como o Nelson trouxe o uso de fluoterapia ele é muito consciente é uma fluoterapia que busca um balanço hídrico de zero um balanço zerado você não ter o paciente com o edema intersticial e você equalizar isso equacionar isso no intraoperatório quando você tem múltiplas linhas venosas fica mais complicado eu queria abrir para perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta deixa eu ver se tem aqui não tem nenhuma pergunta você quer fazer alguma outra colocação eu acho que isso que você frisou foi notório de fato a gente que participou dessa recente implementação do serviço o ganho o ganho dos recursos inicialmente trazidos pelo programa de cirurgia robótica ele foi absurdo essa questão do posicionamento do cuidado esse detalhamento ele foi agregando a prática diária em todo cenário não só na cirurgia robótica isso aí foi importante eu creio e benéfico para todo o serviço de forma assistencial esse painel ele segue a um painel de enfermagem com certeza vai ser falado também extrapolado isso para fora do centro cirúrgico como é no caso do CME a central de esterilização de material é impressionante como as rotinas também elas se tornam porque o nível de cuidado e de controle dessas pinças que elas têm um número de utilização então todo esse protocolo e o processo desse material é um processo muito mais delicado e que requer muito mais atenção e o acompanhamento desse processo pelo hospital pela instituição no caso da Rede Dó a nível de corporativo que o programa de robótica é um programa verticalizado existe todos os indicadores todo um controle inclusive quando você tem algum tipo de evento ele é reportado a nível de corporativo então tudo isso é muito importante e é muito enriquecedor porque a gente aprende a atuar dentro de uma janela de segurança e hoje a segurança e a percepção de qualidade são fatores muito importantes na prática assistencial à saúde com certeza Nelson uma coisa interessante é que você trouxe a questão da monitorização de retorno venoso você sabe que eu não gosto de falar volemia que eu acho que a gente nunca monitora volemia a nível de terapia intensiva centro cirúrgico mas o retorno venoso você deixar uma volemia adequada para um retorno venoso adequado no intraoperatório de cirurgias robóticas realmente o posicionamento e as pressões no caso das cirurgias principalmente as cirurgias intraperitoniais invalida grande parte desses métodos minimamente invasivos então eles acabam sendo fatores de confusão então a gente já teve situações a gente teve uma robótica feita recentemente num paciente mais grave cardiopata onde nós tivemos uma prostectomia a monitorização com a cardiografia transesofágica nós tivemos uma situação de um paciente que teve uma queda súbita de ATCO2 a gente suspeitou de uma de uma embolia aérea e a gente estava na expectativa desse risco a gente tinha mapeado esse risco uma cirurgia longa com muito leito vascular aberto e isso aconteceu e a ecocardiografia nos permitiu também diagnosticar o evento e o paciente evoluiu super bem porque foi uma embolia pequena mas na hora que passou ali na via de saída do ventrículo direito causa aquele estresse de que a gente não sabe para onde vai esse trabalho específico ele que eu trouxe avaliando a relação do volume corrente de 6ml e 8ml ele na verdade ele apontava essa dificuldade dos métodos minimamente invasivos como variação de pressão de pulso variação de volume sistólico mas ele utilizou como guia o dople esofágico no índice de volume sistólico e mostrou uma associação do teste provocativo da responsividade é aquela mesma história ser responsivo não quer dizer que precisa não é necessidade exatamente é diferente as pessoas interpretam as monitorizações de forma equivocada ou quer que a monitorização seja terapêutica né enfim trata um número exatamente tem mais um tempinho aqui é uma coisa importante é o nível de suporte que a gente teve e vou falar isso porque a gente sabe que os hospitais aqui vão 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 então estão em processo de aquisição de plataforma robótica o nível de suporte que a gente teve do corporativo da rede Dó em relação a todos os passos de implementação do programa com visitas teve a Fernanda a enfermeira que nos visitou algumas vezes e acompanhou a gente e também a supervisão a nível do corporativo com videoconferências então tudo isso foi muito enriquecedor e nos levou nos conduziu a esse programa de uma forma muito segura e com muitos bons resultados um outro ponto importante o fato do Hospital São Rafael não ter sido talvez o pioneiro ou ter pego já alguma um portfólio de cirurgiões de pelo menos urologistas que já tinham uma experiência muito boa na cirurgia por via robótica pelo menos das cirurgias principais isso também facilitou muito que a anestesia ganhasse um expertise num solo mais favorável porque é muito desafiador você estar aprendendo a lidar com tantas dificuldades principalmente essas duas que Nelson citou que é o posicionamento do paciente a distância que a gente tem e o nível de confiança que a gente precisa de que o tubo está lá no lugar certo está do lado certo que não está obstruindo a via brônquica então que não tem secreção então você ser assertivo nisso a gente sabe que não é fácil aí você ter as condições de trabalho é muito importante e nós ainda estamos em busca das condições ideais a gente não está trabalhando fora mas a gente já teve monitorização do bloqueio neuromuscular que era o top guard e ele quebrou e a gente está aguardando a reposição pelo dispositivo da GE a gente está utilizando o fibroscópio que é da equipe de broncoscopia porque a gente não tem o de seletivação brônquica então a gente está aguardando que já fez a compra aguardando chegar mas são itens que eles são itens essenciais essenciais depois que você está com o paciente lá o robô docado no paciente então ali é um momento que você se tiver tudo certo é muito tranquilo para o anestesiologista porque a sala é um silêncio você só tem que acompanhar e ajustar para que nada saia de errado uma outra dica que eu dou para cirurgias que são minimamente invasivas e aí não só com a plataforma robótica é que às vezes a gente precisa utilizar mais de uma via de acesso de fluidos mas na hora de levar para a UTI a gente sempre levar com a única via porque já é um fator a menos de atrogenia porque esse período da transição do cuidado entre a saída do paciente da anestesia o transporte e o tempo que o paciente é admitido na UTI e que o plantonista e a equipe de enfermagem precisa para se interar do paciente é um tempo muito frágil então a gente deve minimizar a possibilidade de falhas nesse processo a enfermagem ela vai estranhar de UTI quando vai um paciente com linhas tão extensas com distanciamento entre os sistemas de injeção as torneirinhas os injetores safe flow etc então a UTI estranha tudo aquilo lá em específico lá em específico uma rotina que eu gosto de colocar eu também sigo esse princípio de usar só uma via mas como é rotina na UTI na unidade fechada o uso de equipes de bomba eu deixo esse para ser minha via definitiva isso exatamente e aqui de descarte a via uma equipe para qualquer cirurgia de grande porte o que o paciente precisa de um pós-operatório na UTI é interessante uma estratégia interessante uma outra coisa interessante é assim que mesmo diante de técnicas minimamente invasivas onde se espera menos dor no pós-operatório a gente tem tido por parte de cirurgiões que não estavam habituados às técnicas regionais e ao acompanhamento pela clínica de dor pós-operatório cirurgia de dor pós-operatório quando eles experimentam aí é amor à primeira vista porque é um paciente que ele não apenas ele é inserido num programa de controle de dor mas é um programa extremamente humanizado com nível de comprometimento de equipe onde a gente passa a conduzir também as condições clínicas daquele paciente então é como se fosse um nível de vigilância paralelo àquele nível que ele tem já na unidade de internação ou na unidade crítica então é uma coisa muito positiva isso o serviço todo de anestesia ele se transformou com esse advento da gente deixar crescer esse serviço da assistência na dor pós-operatória ele também é um outro ponto transformador ele nos transformou nos fez a gente já está amadurecendo né é a gente tem bastante evolução com essa o processo de melhorias de maturação ele é constante mas o nível que nós estamos de maturação em relação a isso é um nível muito especial é um nível muito especial bom pessoal já que não tem perguntas eu espero que a gente eu e Nelson que a gente tenha atendido esse propósito que foi um propósito mais prático de mostrar a experiência nossa em construir de forma segura o desenvolvimento de um programa de robótica no hospital Tessiário de Salvador que é o São Rafael que faz parte dos hospitais da Rede Dó com uma forma muito bem assistida pela Rede Dó e com um programa que se desenvolveu com muita solidez e com excelentes números então assim eu agradeço a a Robótica Bahia especialmente a Fred Mascarenhas pelo convite é um parceiro imenso Fred foi quem mais pediu uma plataforma robótica no São Rafael Fred brigava na diretoria Fred só faltava chorar então assim ele foi uma grande conquista para o hospital e para todos nós e Fred particularmente ele teve um papel muito importante ele foi um protagonista em trazer em fazer com que acelerasse esse processo de vinda da plataforma robótica para o Hospital São Rafael viu eu agradeço muito a participação de todos vocês foi muito bom essa dobradinha aqui com o Nelson que tem feito muita anestesia para cirurgias robóticas e é um colega assim excepcional e eu vou deixar então a sala à disposição da enfermagem então viu Jéssica pode assumir aí Jéssica Fernanda Manuela tá bom a Carol muito obrigado pelo convite muito obrigado a todos também estendo aí meus agradecimentos aos organizadores para mim é uma honra dividir a apresentação com o Mácius a qual eu tenho uma estima e referencio muito e boa sorte aí ao segmento das colegas tá bom muito obrigado boa noite a todos excelente palestra excelente palestra doutor Nelson doutor Mácius parabéns muito bom compartilhar conhecimento com vocês uma equipe que eu trabalho diariamente tenho muito orgulho de fazer parte aprendo diariamente com cada um deles excelentes profissionais bom vamos iniciar o nosso módulo em enfermagem né sejam bem-vindos bem-vindos todos vocês uma boa noite a cada um já né vamos fechar o horário em 18 horas horário previsto e vamos iniciar o nosso módulo tão querido em enfermagem robótica do primeiro fórum internacional em cirurgia robótica da Bahia muito obrigada a presença de todos vocês eu sou Manuela Lima sou enfermeira especialista em centro cirúrgico e cirurgia robótica faço parte da coordenação desse módulo juntamente com a enfermeira Milena Eloy Milena infelizmente não pôde fazer parte desse momento por conta da sua demanda profissional mas ela pediu que eu externasse o seu agradecimento a todos vocês então mais uma vez sejam muito bem-vindos nós hoje temos três convidados especiais que já estão conectados aqui a Jéssica Tardim a Fernanda Dornelas estamos aguardando a presença da Fabiana mas a Fabiana me informou que estaria iniciando as 18 horas em ponto por conta de um acerto profissional também então vamos lá vou só esperar mais um minutinho para fechar o horário 18 horas que foi o horário previsto anteriormente e a gente já inicia as apresentações eu vou pedir só que os convidados a se apresentarem eles iniciem a sua fala com a apresentação profissional e aí já dê sequência na aula lembrando que a gente tem um tempo de 15 minutos para cada apresentação e 5 minutos para as discussões então fechamos aqui eu vou convidar para iniciar a Fernanda Fernanda Dornelas Fê muito bem-vinda muito obrigada por aceitar o nosso convite Fernanda iniciou do nosso processo de implementação do programa robótico aqui na Bahia sou muito grata a Fernanda Fernanda sempre disponível muito acessível e com experiência incrível na enfermagem robótica Fê boa apresentação fica à vontade Olá Manu tudo bem quanto tempo né nós nos falamos muito mas temos nos visto muito pouco bom gente boa noite meu nome é Fernanda Dornelas vocês me escutam bem Manu escuta bem meu nome é Fernanda Dornelas eu sou enfermeira supervisora aqui do bloco cirúrgico do hospital Quinta Dór no Rio de Janeiro eu sou coordenadora de robótica do sistema SI treinamento feito lá em Bogotá XI treinamento feito aqui no IRCAD no Rio de Janeiro a gente já brinca de robô desde 2016 e é sempre um prazer poder passar porque eu acho que conhecimento só é válido quando você tem alguém para ensinar e dar continuidade ao seu conhecimento eu trouxe aqui uns slides só para a gente poder ilustrar mas a qualquer momento vocês podem ir guardando aí as perguntas e no final os cinco minutos que vão ficar destinados para isso deixa eu compartilhar aqui na tela Manu vocês conseguem ver a tela inteira segue então o que eu tenho para falar para vocês é sobre a implementação do programa robótico e aí eu trago o meu hospital que é a minha casinha lá no hospital Quintador e uma ilustração muito básica do que é um sistema robótico que essa imagem tem disponível aí na internet eu retirei ela lá do nosso programinha de certificação que eu vou falar um pouquinho mais para frente então aí foi quando começou todo o treinamento da unidade então a gente em 2015 recebeu a notícia que receberíamos um sistema robótico no hospital e aí começou aquele desespero nós éramos o primeiro hospital do Rio de Janeiro da Rede Dó a receber um robô e aí é aquela ansiedade misturada com preocupação extrema que eu acredito que todo mundo que já passou por isso sabe que é um programa de extremo valor e que ele precisa dar certo e aí as etapas a serem cumpridas e a primeira etapa que nós cumprimos foi visitar o nosso nosso parceiro de rede porém não tão perto que foi o hospital Itaim que nos recebeu super bem na enfermeira Carolina enfermeiro Hallerson nos receberam super bem nos ensinaram tudo que a gente nos ensinou o máximo fizemos algumas visitas ao hospital em São Paulo trazendo um pouco da experiência deles conseguimos também visitar o Instituto de Cílio Libanês de Ensino e Pesquisa porque lá quando nós começamos o robô o robô que veio para a gente era o sistema S então nós temos o sistema S S-I X-I chegando agora o SP o X mas ninguém tinha o sistema S para nos apresentar e apenas o Instituto de Ensino e Pesquisa do Cílio Libanês que tinha então eu fui para lá para tentar aprender tem algumas coisas que são muito específicas nós recebemos essa primeira plataforma fui também ao Instituto de Câncer de São Paulo mas para ver como era a realidade de uma outra instituição depois fui a Bogotá lá no no centro de treinamento da Intuitive onde eu me certifiquei fiz a certificação online antes de ir isso é muito importante para todos os enfermeiros que estão envolvidos no processo não somente os enfermeiros que são denominados coordenadores porque eu acho que o programa a gente não consegue fazer sozinho então você tem o coordenador do programa mas você tem uma gama infinita de enfermeiros que vão ter seus braços e eles também precisam ter o conhecimento e aí começamos a padronizar alguns materiais que nós não tínhamos na unidade são materiais que são descartáveis mas que são extremamente necessários para a realização dos procedimentos robóticos então a gente foi atrás da melhor marca de fio farpado opções de marca porque você não pode ter falha senão você cancela um procedimento e alguns materiais muito específicos trocáteres longos que precisam ser transparentes e isso você vai aprendendo com o dia a dia com a dica do colega mais experiente para depois você passar para os outros colegas e eles às vezes não passarem o sufoco que você passou lá no seu começo então a gente partiu para a parte de padronização geral e conseguimos assim elencar os materiais que seriam extremamente necessários junto ao compras corporativo e assim depois cada sistema robótico que veio chegando depois hoje somos muitos somos uma grande família robótica então todo mundo que veio depois já tinha essa listagem básica e não teve necessidade de passar tanta preocupação junto ao fornecimento de material padronização específica a gente não pode falar só do material que é comum a qualquer cirurgia a gente tem materiais que são específicos que eles vêm lá com a chancela do fornecedor do robô do sistema que é a intuitive surgical que são as capas os obturadores as borrachas de vedação que a gente chama de canula-fil o chip cover que é essa proteçãozinha que está aí próxima à tesoura então esses materiais também precisam estar padronizados na sua unidade senão a gente não consegue prosseguir com as cirurgias robóticas padronizações de instrumental existe a necessidade de você ter instrumentais longos para acessar algumas determinadas estruturas cirurgias de gastroplastia cirurgias urológicas proxatectomias de pacientes que são um pouco mais difíceis e fazem a necessidade dessa demanda então a gente teve que ir atrás desses materiais que eram materiais que nós não tínhamos clipadores pinças de fechamento de aponeurose foi um mundo novo a gente descobriu muita coisa que já era existente mas não existia na nossa unidade fora o material especialmente robótico os endoscópios que eu brinco com eles eu falo toda vez que acabar um procedimento vocês saem primeiro com o endoscópio na mão porque a gente está levando um apartamento e aí eles saem bem preocupados porque são materiais extremamente caros são materiais de difícil reposição porque são materiais importados então tem que ter um cuidado muito especial essas são as planilhas que a gente todo enfermeiro gosta muito de uma planilha então eu tenho aí duas planilhas que me seguem desde o primeiro procedimento que eu fiz lá em 27 de janeiro de 2016 uma data um pouco emblemática para mim porque é o dia do aniversário da minha filha e eu fiquei lá na cirurgia até ela acabar a primeira não tinha o que fazer então essa planilha que vocês veem aí em preto e branco é a nossa planilha que a gente chama de planilha de controle de performance então lá a gente anota todos os dados da cirurgia nome, idade convênio os tempos do procedimento tudo vai para essa planilha e a planilha que vocês estão vendo colorida é a nossa planilha de reposição de pinça então nela a gente fez uma programação que a gente tem os primeiros usos em verde segundo uso em amarelo para já nos chamar atenção e quando o uso passa para o vermelho já há necessidade de uma reposição na central de esterilização esse comando de reposição parte do enfermeiro da cirurgia robótica e ele sinaliza para a central quais são as pinças que são necessárias a central sinaliza quais as pinças que ele tem os códigos e assim existe uma comunicação muito próxima dos dois setores aí eu coloquei embaixo que lá em 27 de janeiro de 2016 nós fizemos a prostatectomia e até o mês até o final no fechamento do mês passado que foi antes de ontem nós tínhamos aí 1530 casos realizados aí vem assim para as pessoas que não entendem muito bem qual é a função do enfermeiro dentro da sala de cirurgia robótica o enfermeiro ele precisa estar presente para essas funções especificamente e para calibrar o endoscópio então todo começo de procedimento o enfermeiro vai ser sempre a pessoa mais solicitada ali no setor dentro da sala porque o robô precisa estar pronto precisa estar testado os endoscópios ok e na hora e pós o posicionamento que é um outro ponto muito importante para o enfermeiro o docking que a gente chama que é essa figura empurrando o sistema robótico é levar o robô até o paciente isso também é de extrema importância e a gente ensina muito que o enfermeiro não perca isso dentro da sua sala de cirurgia robótica porque quando chega o robô todo mundo quer empurrar todo mundo quer levar todo mundo acha que é só chegar para frente não é existe todo um estudo uma ciência o médico fala para você vira para cá você para e fala doutor braço um braço dois então assim é o enfermeiro catequizando os cirurgiões o tempo inteiro então por isso a gente pede não abram mão do que a gente o que a gente conseguiu ganhar com a vinda da cirurgia robótica o espaço que foi construído e dominado pelo enfermeiro a gente não pode perder então é importante que o enfermeiro ele se dedique também a essa parte específica da cirurgia robótica o posicionamento do paciente o cuidado do paciente aqui no no hospital pintador a gente utiliza esse colchão azul que vocês podem ver na figura do meio esse colchão se chama colchão hug o vet é um colchão que você posiciona completamente o paciente suga todo o ar desse colchão fica uma superfície extremamente endurecida então tem que ter cuidado com as linhas de acesso como eu estava escutando a palestra anterior tem que ter cuidado com linhas de acesso cuidado com o acesso em si cuidado com as linhas de monitorização do paciente porque esse paciente veio buscar uma cirurgia robótica e assim ele vai ter sua recuperação mais rápida embora mais rápida a gente não pode premiar ele negativamente com ferimentos com lesões então isso é cuidado de enfermagem o enfermeiro tem que estar atento e presente para evitar que a gente tenha essas 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 coisas são desejadas que a gente tem em todo o hospital e principalmente dentro do centro cirúrgico a instrumentação que não eu não vou dizer eu sou instrumentadora da minha sala eu não sou mas eu fiz parte do treinamento da grande maioria das instrumentadoras que passaram por mim nem todas as unidades nem todos os hospitais que eu passei os instrumentadores são de suas equipes muitas unidades as instrumentadoras são do seu hospital são seus técnicos que fazem a parte da instrumentação aqui no Rio de Janeiro essa realidade é muito comum nos hospitais públicos os particulares os instrumentadores são dos cirurgiões então nós fizemos um programa de treinamento da instrumentação todo mundo tinha que fazer pelo menos cinco cirurgias acompanhadas é o cuidado do material é o cuidado do sistema então da mesma forma que a gente fez aqui todo lugar que eu fui para implementar eu levei essa nossa expertise essa nossa tratativa de sucesso então aí está a mesa para mostrar para quem não conhece o quanto é confuso porque você tem material de cirurgia aberta você tem material de cirurgia de videocirurgia o material do robô e materiais caríssimos como o endoscópio a esterilização e quando a gente vai implementar um programa de cirurgia robótica a gente não pode esquecer que a central de material e esterilização é um braço muito próximo do centro cirúrgico e se a gente tiver qualquer problema neste setor a nossa cirurgia linda que pode ser o robô de última geração ela não acontece então se eu não tiver a lavadora para fazer esse processamento para fazer essa lavagem e termodesinfecção dessas pinças se eu não tiver uma autoclave que esteja validada e qualificada para a esterilização dessas pinças se eu não tiver uma autoclave em peróxido de hidrogênio autorizada pelo meu fornecedor do sistema robótico para fazer a esterilização do meu endoscópio eu não faço cirurgia robótica então a gente tem que entender que o treinamento ele tem que ser abrangente o treinamento ele vai o centro cirúrgico a sala do robô os andares cirúrgicos aqui no hospital a gente tem andares perfilizados então os nossos pacientes internam sempre no mesmo andar isso para a gente acaba facilitando um pouco e a central de esterilização mesmo a gente já tendo uma equipe muito antiga e muito treinada uma vez por ano a gente refaz o treinamento de toda a equipe porque acho que treinar não pede mais sempre vai agregar conhecimento e você sempre tem informação nova para trazer para a equipe essa rotina não é para ninguém decorar é só para mostrar para vocês que o negócio ele é tão catedrático que a gente todo dia conferir inclusive o número de bancos que tinha na sala porque cirurgia robótica é uma novidade em qualquer lugar que ele vai e tem sempre muita gente querendo assistir então a gente já fez cirurgias robóticas com mais de 20 pessoas dentro da sala e sabe que se tiver alguém da CCIH aqui agora vão me crucificar mas são coisas que a gente não consegue evitar eu já fui para implementações de cirurgia robótica em estados que era o primeiro robô a chegar que tinham 40 pessoas na sala e a gente tinha colocado uma TV para passar a cirurgia robótica ela estava ao lado mas as pessoas querem estar ali querem escutar o que está acontecendo então até isso até o cabeamento da onde vai para onde então é tudo muito cuidadoso é tudo muito milimetrado isso aí que eu trouxe para vocês verem são as nossas desculpa que eu passei aqui são as nossas reuniões nós paramos por conta da pandemia e vamos retomar nas nossas reuniões que são as reuniões para discussão de casos da enfermagem e isso é uma alegria porque a gente vê muita reunião para discussão de casos médica e a gente conseguiu implementar na Rede Dó essas discussões de casos dessas discussões foram construídos os nossos indicadores foram construídos os nossos impressos então muita coisa legal surgiu dessas reuniões e a gente sabe que a gente ainda tem muito para construir porque a gente parou num momento que chegou um monte de robô novo então a gente tem muita gente boa para agregar e muita coisa legal para passar também e aí foram as parcerias na implantação esses hospitais foram todos os hospitais que eu participei da implantação então eu vou com o maior prazer que meu diretor não esteja aí não me escute porque ele fala assim vai ficar fora vai sair então eu vou com o maior prazer eu acho que conheço como eu falei lá no começo conhecimento ele precisa ser passado e todos esses hospitais aí tem um dedinho meu fui lá participei no que eu pude ajudei no que eu pude aprendi muito muita coisa eu trago dos outros hospitais porque enfermeiro é assim né ele vai fazer robótica mas dá uma olhadinha na sala do lado dá uma olhadinha ver se tem alguma coisa que não tem no meu e aí eu trouxe muita experiência trouxe muitos amigos muitos amigos então desses hospitais todos que estão aí foram super parceiros comigo também e eu não tenho assim palavras pra agradecer o quanto eu também aprendi eu não só passei como também aprendi muito e aí eu venho falando pra vocês que segurança do paciente o treinamento que a transparência dos dados é o segredo do nosso sucesso então eu trouxe duas imagens uma imagem é do console especificamente que parece que a gente tá lá dentro né a gente se acha também meio cirurgião a gente quer ver quer opinar e a outra imagem é a imagem de uma tela da nossa sala cirúrgica de cirurgia robótica que a gente colocou já pra atender todos os nossos cirurgiões que querem participar aí eu deixo meu contato meu telefone como a Manu disse pode ser que eu não atenda na hora mas eu sempre vou dar um jeito de responder porque sabe que hoje a gente tem um centro cirúrgico bem movimentado aqui a nossa pandemia já tá graças a Deus caminhando pra uma melhora como a gente diz aqui né a nossa imunidade de rebanho não veio vacina mas muita gente já contaminou então o nosso movimento voltou e eu fiz aí no final do mês passado 1500 cirurgias robóticas eu só tenho a agradecer todo mundo agradecer o convite agradecer a minha equipe porque sem eles não dá pra gente fazer nada então hoje a minha equipe que lá no começo era eu com dois técnicos já se transformou em todos os meus enfermeiros e alguns técnicos tem quatro técnicos que são fixos do programa e muitos técnicos treinados dentro do nosso centro cirúrgico então quero agradecer o convite Manu devo ter me cedido tentei ser o mais rápido possível mas não consegui então muito obrigada e vamos seguir aí com a nossa parte da enfermagem que eu tô curiosa pra ver as meninas também obrigada a você Fê pela contribuição a implementação é muito mais do que a gente possa imaginar a gente pensa só na chegada do robô e por trás disso tem todo esse acolhimento toda essa mudança de estrutura de padronizações de treinamento de equipe equipe dedicada e assim nós aqui da Bahia agradecemos muito a você por ter participado do nosso projeto nosso processo de implementação e a gente nosso sistema é novo nosso programa é novo a gente tem um ano é bem recente estamos com 330 e poucos casos então a gente tá caminhando pra um afloramento dessas novas ideias dessas novas espertezas no ramo da robótica pra favorecer a segurança do paciente que é nosso bem maior no final de tudo muito obrigada foi excelente tá vamos dar continuidade é com as nossas explanações eu queria convidar a enfermeira Fabiana Gavassa Fabi tudo bem? tudo ok? Olá Manu tudo bem? Boa noite a todos seja bem-vinda Fabi eu vi que você tava num tempo limite pra começar vou pedir pra você fazer uma breve uma apresentação prévia da sua da sua profissão da sua atuação profissional e em seguida você dá continuidade com a sua aula tá bom? Perfeito então vou desligar aqui meu microfone fica à vontade seja muito bem-vinda obrigada olá boa noite a todos eu sou Fabiana sou enfermeira sênior no centro cirúrgico do hospital Albert Einstein acompanho a cirurgia robótica há cerca de 3 anos de forma com time dedicado então eu fiz o treinamento em 2015 em Bogotá e de lá pra cá a gente vem desenvolvendo aí a equipe fazendo o time dedicado fazendo algumas formatações no nosso programa tive a oportunidade de conhecer inclusive a Manu na pós-graduação aqui do Einstein e a gente vai se desenvolvendo aí eu tenho de formação então sou enfermeira tenho uma pós-graduação em gestão da qualidade de saúde e estou cursando um MBA em gestão em saúde e sou coordenadora da VINTE pela Intuitip vou compartilhar minha tela aqui mas vamos lá aparecendo pra vocês acho que não entrou né Manu Manu eu acho que seu áudio está desativado só ativa o áudio por favor Carol você pode ajudar a Fabi ele não está entrando tudo bom Fabiana sou Carol da Atualiza tudo bem você precisa abrir a apresentação aí na parte inferior da sua tela aparece compartilhamento de tela eles aí vendiam tá bom e aí ele vai sugerir qual arquivo que você quer disponibilizar na tela ok aí eu posso selecionar não o ideal é que o slide já esteja aberto é ele está aberto aqui ele está aberto aqui só que eu não consigo é porque sua tela fica visível para todos tá sim sim vamos lá aqui e o que eu quero tá aqui o powerpoint só que a hora que eu clico nele só está abrindo para mim se puder Fabiana deixa só o powerpoint aberto de arquivo tá e aí tem o compartilhamento direto para ver se aparece direto para você é assim não vai não se não tiver problema sua tela fica aberta para todos você pode tentar daquela forma e tentar abrir arquivo direto se for melhor assim está aparecendo para vocês ainda não chegou aqui compartilhar a tela não chega não 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 compartilhar a tela novamente Fabi nesse isso não ainda não pronto eu vou fazer o seguinte a gente dá continuidade com a Jéssica por conta do tempo e aí Fabi você vai tendo essa assessoria direta com a Carol pode ser? Perfeito combinado a Jéssica a Jóia e aí você vai falando num bate-papo diretamente com a Carol Carol vou pedir esse reforço para você tá bom? Claro pode ser obrigada nada vamos lá Jéssica seja bem-vinda Jéssica outra carioca com a gente aqui junto com a Fê vou desligar vou desligar o meu microfone e fica à vontade tá bom? tá boa noite sou Jéssica sou enfermeira tecnologista pleno do Instituto Nacional do Câncer o INCA no Rio de Janeiro o INCA ele é um hospital federal oncológico que atende somente casos de câncer sou mestranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro meu tema é sobre as representações sociais na cirurgia robótica sou enfermeira também do Centro Cirúrgico do Hospital Jesus pediátrico no município do Rio de Janeiro fiz a especialização com a Manu no Einstein a Fabi tive a honra de ter a Fabi como minha professora e tenho especialização em Centro Cirúrgico e Oncologia também e vou estar falando para vocês eu vou disponibilizar minha apresentação só um minutinho entrou? apareceu sim Jéssica só a apresentação agora tá ótimo vou falar sobre o programa robótico no SUS sobre as competências do enfermeiro a cirurgia robótica ela é nova no no sistema único de saúde mas assim para alguns hospitais eles nem sabem que existe a cirurgia robótica no SUS e o SUS só para a gente falar aqui deixar um pouco claro porque muitas pessoas não tem ideia do que é o SUS eu sou suspeita porque eu sempre fui subfuncionária do SUS e eu tenho o SUS como uma missão o sistema único de saúde ele foi instituído no Brasil em 1988 através da nossa lei máxima que é a nossa constituição federal só que o SUS ele já havia sendo pensado muito antes desde 1970 que a população já estava muito insatisfeita por conta da saúde com a ditadura dos acessos centralizados à saúde sobre só quem tinha INPS Seguridade Social tinha direito à saúde e aí se pensava muito na população informal nos camelôs nas diaristas como que ficava essa população que não tinha acesso à saúde e isso vem sido pensado vem sendo pensado pela reforma sanitária então em 1986 na Conferência Nacional de Saúde no Brasil depois da Conferência de Otaua da Carta de Alma-Ata então a gente teve essa criação do SUS em 1986 ele foi incorporado à Constituição em 1988 hoje em dia o SUS ele beneficia milhões e milhões de brasileiros brasileiros e se a gente pensar no Sistema Único de Saúde no Brasil é uma coisa muito complexa muito grande e há 30 anos na SUS a gente teve essa incorporação quem já estudou para concurso sabe aí que há 30 anos a gente teve em 1990 a incorporação de duas leis bem importantes no Sistema Único de Saúde que foi a Lei 8080 que é a saúde de forma integral prevenção para todos os cidadãos brasileiros direito de todos dever do Estado garantido mediante políticas sociais e a gente tem a 8.142 que é a lei que fala da participação popular no SUS só para a gente ter uma ideia do que é o Sistema Único de Saúde então eu queria que você soubesse que mesmo que você tenha um plano de saúde você indiretamente ou diretamente você usa o SUS porque o Sistema Único de Saúde ele vai além do que você vê de doença além de diagnóstico além de tratamento ele vem com a campanha de vacinação hoje em dia nós temos doenças erradicadas já como a poliomielite a disfiteria então você quando você toma uma vacina você está usando o Sistema Único de Saúde transplante de órgãos também é regulamentado pelo Sistema Único de Saúde existe uma fila hoje no Brasil é através do SUS você tem medicações para hepatite C a gente sabe que o tratamento de HIV está disponível no Sistema Único de Saúde há tratamento para esclerose múltiplas então várias doenças hoje quimioterapia radioterapia você tem acesso pelo Sistema Único de Saúde nós temos também um banco de leite humano que é também gerenciado pelo SUS a gente tem a Anvisa a comida que você come no restaurante a água que você bebe se a fronteira é fiscalizada tudo isso também é por causa do SUS farmacovigilância o remédio que você toma as vacinas todas elas são inspecionadas também pelo SUS várias outras coisas eu estou colocando aqui só os mais importantes para a gente ter uma ideia da noção do que é o SUS e por que a gente compreende a cirurgia robótica dentro do SUS formação de mão de obra especializada é no SUS também que você tem se você olhar o serviço de residência bolsas de capacitação é pelo Sistema Único de Saúde ligado ao Ministério também da Educação então só para a gente ter uma noção da grandiosidade do SUS ele não é perfeito ele ainda está muito longe do que nós gostaríamos que fosse para todos os cidadãos mas a gente não pode deixar de falar dos benefícios do SUS para a saúde da população aqui é só para a gente ter uma pequena noção dos atendimentos do SUS isso aqui foram registrados até 2017 quantas UPAs nós temos quantos milhões de atendimentos foram feitos quantas cirurgias nós fizemos quantas foram foram 120 mais de 120 milhões de doses de vacina mais de 24 milhões de procedimentos entre cirurgias oncologias radioterapias mais de 3 milhões de sessões de quimioterapia 26.329 transplantes de órgãos então assim para você a gente tem uma dimensão do serviço do SUS mas Jéssica e a cirurgia robótica no SUS um procedimento tão caro tão de alto custo de alta complexidade isso justifica no SUS se a gente pensar nos princípios do SUS nós temos 13 princípios do SUS vou falar dos 5 principais vou falar sobre a universalidade a universalidade quando a gente pensa em universalidade a gente vem falar de um acesso universal então se você pensa no acesso universal desse paciente ele diz lá na constituição que todo o brasileiro ele tem direito ao serviço de saúde independente da complexidade independente do valor independente de dele ser pago ou não e o que que acontece você não pode pensar no SUS somente de oferecer o básico para o seu paciente é claro que a gente começa com o básico com a promoção da saúde a vacina a prevenção de doenças mas o SUS por que que ele é um sistema por que que ele é integral porque ele compreende todos os sistemas ele vai da promoção da prevenção a recuperação a assistência especializada de saúde e quando a gente pensa no sistema a gente pensa nas três esferas de governo a gente pensa na esfera federal na esfera estadual e na esfera municipal por isso que ele é integrado a gente vai falar de equidade equidade quando a gente pensa não é só igualdade também é solidariedade então quando você pensa em igualdade solidariedade você quer dizer o seguinte todos os brasileiros eles têm direito ao acesso de forma igual eu e você nós podemos ser diferentes mas para o SUS nós devemos ter o mesmo atendimento a mesma qualidade de serviço integralidade são os serviços integrados as UBS os postos de saúde hoje o INCA ele é um CACOM o CACOM é um centro de alta complexidade de oncologia é claro que a gente não trata doenças lá na promoção primária a gente trata doenças especializadas quando o paciente ele chega para um serviço de cirurgia robótica no sistema único de saúde ele já chega num serviço terciário especializado de cirurgia com diagnóstico de câncer então a gente pensa que vai desde a promoção da saúde até a alta complexidade e a cirurgia robótica está aí incorporada na alta complexidade do SUS a gente pensa na descentralização o que é a descentralização é você poder oferecer para o seu usuário independente de onde ele esteja o serviço de saúde mas às vezes você não tem como oferecer esse serviço no seu estado mas você tem uma unidade básica ali ele é referenciado então o certo ideal seria que você estivesse ali mas você tem que referenciar esse paciente então por isso a descentralização você tem o controle social o controle social nos dá o direito como comunidade de participar das decisões também tomadas no SUS eu vou me alongar senão eu vou falar do SUS então a gente vai falar do INCA que é o hospital que eu trabalho o INCA foi o primeiro hospital público do sistema único de saúde no Brasil a realizar o procedimento robótico eu coloquei aqui o equipamento que ele foi adquirido em 2011 a gente já tem a tecnologia robótica desde 2008 no Brasil começou no estado de São Paulo e coloquei o valor aqui a foto da minha casinha também e atualmente as clínicas contempladas no INCA doutor Márcio até me perguntou é abdômen cabeça e pescoço ginecologia urologia e tórax são as clínicas contempladas e quando eu falo dessas clínicas contempladas eu trago pra vocês a estimativa do câncer o triênio 2020-2022 que já é agora novo isso saiu agora no final de 2019 pra vocês terem uma ideia por que a cirurgia robótica é importante no programa do SUS se você olhar o principal nossa principal causa de câncer no homem aqui de novos casos isso aqui gente é fora o melanoma tá porque se fosse a gente fosse incluir o melanoma aqui o melanoma seria o primeiro então lá no manual do INCA se vocês tiverem a oportunidade de ler vocês vão ver que o melanoma é fora o melanoma são 650 mais de 650 mil casos novos previstos para esse BN com exceção do melanoma então a gente tem próstata próstata a gente tem colo e reto a gente tem traqueia branco e pulmão estômago cavidade oral esôfago bexiga laringe leucemias que vem depois se você for olhar colo e reto colo do útero todos eles se encaixam dentro da cirurgia robótica então se você tem uma expectativa de câncer para esse tipo de usuário por que você não vai tratar o seu paciente com o melhor da tecnologia que você também tem a oferecer no sistema único de saúde vou falar um pouquinho dos hospitais que fornecem a robótica no SUS é o INCA no Rio de Janeiro ele é federal a gente tem no Hospital Naval Marcílio Dias que é do Ministério da Defesa no Rio de Janeiro a gente tem na UPI eu tive o prazer de falar com a Gisele a Gisele é enfermeira lá do Hospital Universitário Pedro Ernesto ela me atendeu super bem um beijo para a Gisele e a Gisele já está com 200 começou em 2019 já está com mais de 200 cirurgias robóticas inclusive eles tiveram um caso bem de êxito num transplante renal foi feito lá também no Hospital Pedro Ernesto e eles tiveram agora o caso deles também está focado mais em oncologia que são hospitais de alta complexidade a gente tem também o ICESP no estado de São Paulo também que é SUS a gente tem o Hospital de Clínicas de Porto Alegre que é com verba mista temos a USP Universidade de São Paulo também com misto a gente tem o Hospital do Câncer de Barretos do Hospital do Amor que é também financiado pelo SUS e nós temos o AC Camargo que eu tive o prazer também de conhecer a Cecília com verbas mistas também o AC Camargo ele atende tanto pacientes do SUS quanto pacientes privados são basicamente esses os hospitais financiados pelo SUS de forma integral mista a gente tem agora também de acordo com a decisão do Ministério da Saúde está previsto para inaugurar um novo um programa de cirurgia robótica em Brasília e vamos ver acho que até o final do ano infelizmente a pandemia atrasou muita coisa mas deve sair também no INCO o nosso primeiro caso clínico vou falar bem rápido foi com a CP foi com a cabeça e pescoço foi uma amigualectamia radical robótica uma paciente de 40 anos sem história de tabagismo e essa paciente ela depois não precisou fazer quimioterapia não precisou fazer rádio alimentação provioral só para a gente ilustrar aqui quando ocorreu 6 de março de 2012 a gente tem que ter ideia que a cada 36 segundos um cirurgião ele inicia um procedimento da víncer isso são dados da intuitiva e como a Fernanda já falou só vou repetir são menos invasivas recursos visuais em 3D campo visual de visão superior filtragem de tremores menor risco de sangramento enfim coloquei para vocês aqui vários benefícios da robótica mas aí você me pergunta mas a vídeo não faz isso tudo e é mais barata do que a robótica a vídeo ela até faz muita coisa assim só que se a gente for conversar com o cirurgião ele vai nos explicar a qualidade da anastomose nesse paciente a preservação da inervação desse paciente a gente vai verificar no andar a qualidade no pós-operatório desse paciente a gente vai ver o nosso giro de leito então esses são os principais benefícios que a gente utiliza para poder justificar o uso da cirurgia robótica vou falar aqui para vocês um pouco sobre as competências do serviço do enfermeiro na cirurgia robótica capacitação específica o programa está desde 2012 o primeiro enfermeiro da cirurgia robótica ele treinou ele treinou nos Estados Unidos o segundo treinou em Bogotá eu treinei no próprio hospital eu estou no programa desde 2016 fiz a especialização no Einstein então são são enfermeiros capacitados de forma específica hoje em dia nós também temos mais três enfermeiras que estão que também trabalham na robótica comigo todas delas foram capacitadas no hospital nossas instrumentadoras são próprias isso é muito bom para o serviço porque o nosso material muito bem cuidado nós temos capacitação dos técnicos para atuarem em sala nós temos o enfermeiro dedicado na sala isso é muito importante porque a gente toma conta mesmo do material nossa logística ela é pré-otimizada porque a gente sabe que a gente não pode ter nenhum tipo de desperdício porque é caro né gente e é um dinheiro público então a gente tem que tomar muito cuidado e o enfermeiro ele é esse elo entre o programa de cirurgia robótica e cirurgias a gente participa na educação permanente da equipe de sala com novas novas tecnologias gerenciamento de pessoal os médicos a gente tem o simulador lá no Inca eles fazem o treinamento no simulador lá do hospital dentro da sala de cirurgia robótica nós temos todos esse trabalho esse trabalho de contagem de pinças nós que pegamos a pinça no estoque quando acaba direcionamos para a central de material nós temos um programa no hospital que nós é que alimentamos esse programa da quantidade de cirurgia no sistema nós somos responsáveis por ligar todo o equipamento desligar e isso é função do enfermeiro até para a gente ter o maior cuidado com o sistema vou falar um pouquinho sobre a logística do material e custos então o material não é aberto antes de admissão do paciente no centro cirúrgico por ser um órgão público e federal da saúde do Ministério da Saúde a gente tem de 30% a 40% de redução na compra desse material ele é importado a gente compra direto na Intuitive hoje a Intuitive da Holanda que presta esse serviço para o hospital lá no PV Ernesto também é da mesma forma por importação estive conversando com a Gisele a gente tem essa comunicação efetiva com o chefe do serviço cirúrgico robótico com o coordenador do programa porque ele também que sinaliza para o setor de compras nosso sistema é todo informatizado de compras é tudo no sistema eletrônico de informações do Ministério da Saúde então os processos ficam todos lá disponibilizados e a gente tem que prever com muita antecedência esse material porque a importação demora muito eu vou botar até uns entraves aqui para vocês os principais entraves que a gente tem no sistema único de saúde diferente da rede privada a gente não compra direto da empresa líder do mercado a gente importa esse material então a gente sabe que a gente pode levar até oito meses para receber na pandemia isso aconteceu foi bem complicado porque nosso material ficou preso na alfândega a gente tem acho que um dos principais entraves que hoje tanto do meio público quanto do meio privado é o regime de inexigibilidade ou seja o monopólio de uma só empresa isso dificulta para todo mundo porque a gente tem um alto custo desse material hoje em dia com 726 mil dólares e uma expectativa de custo a gente faz uma média de 303 cirurgias e a gente sabe que com a alta do dólar esse valor cresceu muito então a gente tem um tempo prolongado nessa importação e a gente sabe que a empresa que pratica e detém o monopólio esses preços isso é a informação do meu chefe do sistema robótico nunca caíram desde 2012 nunca caiu o valor então isso dificulta um pouco porque a gente recebe verba federal a gente recebe verba do ministério e a gente não pode a gente tem que destinar a verba para outros setores também do serviço então se a gente tem um parecer até negativo da Comitec que é um órgão do governo para a Prostatectomia Robótica não devido a cirurgia robótica ser ruim não devido a custos porque assim eles não entendem é o que eu estava explicando para vocês porque que não usa vídeo sabe se a vídeo traz também benefícios para o paciente só que a vídeo no caso é o que eu estou explicando a gente não tem esse acesso de melhora na qualidade da inervação que preserva no paciente na diminuição de sangramento é menor risco de conversão então assim a gente tem a gente precisa como enfermeiros como médicos estudos fazer artigos estudos que comprovem a superioridade da técnica isso aqui está sendo muito importante porque é uma forma da gente trocar a experiência e saber que a gente precisa estar compartilhando essas informações a gente espera aqui para dormir fala deixa eu te fazer uma pergunta de maneira bem rápida que a gente está com o tempo já acirrado você falou sobre essa questão toda do custo é incrível ouvir falar sobre a cirurgia robótica dentro do SUS hoje a gente vê os planos de saúde a gente uma briga incessante com os planos de saúde para a gente conseguir essa cirurgia ser autorizada que em muitos locais ainda não são autorizadas pelos planos mas essa questão do controle do material de vocês a gente faz o drape em que momentos vocês fazem o drape porque a cirurgia oncológica é uma cirurgia difícil às vezes o paciente ele evolui de uma maneira muito rápida e você monta o robô e começa a iniciar o procedimento e não tem mais uma condição cirúrgica de ser abordado pelo robô e se perde tudo ou vocês se antecipam com a questão estratégica de montar o robô em um outro momento Então, Manu a gente a gente faz o drape com o paciente em sala depois ele já está praticamente anestesiado já geralmente em alguns casos a gente até faz antes mas como o cirurgião desconfia até da evolução da doença ele entra primeiro com a ótica e visualiza pra depois a gente fazer o drape do robô pra gente não perder o material Ele entra com a ótica de vídeo normal ou ele já entra com a ótica robótica? Antes ele entrava com a ótica de vídeo normal agora ele já entra com a ótica robótica já mudou já entra com a ótica robótica mas geralmente a gente não abre nada antes do paciente adentrar ao centro cirúrgico o material fica todo na sala a sala fica toda prontinha mas nada antes do paciente pelo menos estar na recepção do centro cirúrgico ser confirmado pelo anestesista ser confirmado pelo cirurgião porque o que acontece é que às vezes a doença evolui de forma muito rápida a gente teve casos assim na pandemia da evolução da doença por conta da diminuição do aumento do tempo de espera te respondi? Respondeu eu vou pedir para você encerrar de uma maneira breve para a gente passar para a explanação da Fabiana por conta do tempo e já a gente te agradecer deixa eu só falar aqui rapidinho então assim só para a gente encerrar as justificativas da cirurgia robótica a gente tem mais de mil cirurgias realizadas com a tecnologia robótica tempo de internação tempo de permanência na RPA dor no pós-operatório nosso giro de leito menor risco de sangramento é mais um aliado contra a neoplasia contra o câncer o giro de leito hospitalar e o retorno do paciente precoce às atividades aqui quando a gente fala a gente fala do custo mas a gente não vê os benefícios que é a pontinha do nosso iceberg só vou falar rapidinho no Idaúro que acho que é uma coisa que a gente vai falar muito rápido bem rápido então eu só queria falar não vou nem falar de prostatectomia não porque todo mundo já está cansado de saber eu vou falar de uma cirurgia bem grande que a gente faz no hospital que é a linfoneidectomia retoperitonial que era um paciente que antigamente saia com sonda saia com dreno não deambulava ficava com complicações como iliparalítico e hoje em dia a gente não tem mais graças a Deus isso diminuiu bastante o paciente ele já sai comendo com dois dias ele diminuiu o tempo de internação ele sai sem sonda ele sai sem dreno pra você ver os benefícios que essa cirurgia trouxe pra esse tipo de paciente do abdômen também todo mundo só do abdômen o dame rápido do Valadão que a gente não pode deixar de falar do Valadão que ele passou pra gente e do Valadão eu vou explicar assim bem taxativo o acesso à pele masculina e os pacientes obesos que são muito beneficiados com a cirurgia robótica na CP eu não posso deixar de falar rapidinho vou encerrar brevemente eram os tumores de base de língua acho que muita gente ainda não tem serviço de cabeça e pescoço no serviço e a gente tem esse tumor de base de língua antigamente a gente tinha que fazer um corte enorme pela cervical do paciente o paciente ficava sem se alimentar o paciente ficava com um tempo de permanência de 14 a 21 dias hoje em dia isso diminuiu pra média de internação de 3 dias o paciente não precisa ser mais traqueostomizado então se a gente pensar nesse benefício a gente vê como a cirurgia robótica ela é importante e eu deixo aqui meu agradecimento a você meu agradecimento a comissão organizadora foi um prazer estar participando com vocês aqui desse simpósio internacional obrigada obrigada a você Jéssica só pra constar o Valadão é baiano tá gente a gente trabalha no Rio é Fabi tudo ok por aí? vamos lá oi Fabi boa noite galera vamos lá Fabi vou pedir pra você se apresentar você já se apresentou né então já vamos continuar com a aula de maneira rápida por conta do tempo tá bom? seja bem-vinda obrigada Manu não tá querendo compartilhar de novo vamos lá deixa eu clicar dar um help aqui Manu deixa o slide aberto Fabiana sim pronto agora ele tá dando um quando eu clico nele agora foi deixa ele aberto e clica no compartilhar tela quando eu volto pra cá ele não quer compartilhar seu microfone Manu tá fechado só o microfone Manu a gente não consegue te ouvir por causa do microfone agora foi agora foi agora foi né só coloque em exibição pra poder ficar com a tela cheia por favor apresentação de slide tudo certo gente? tudo sim então vamos lá desculpa os contratempos vamos falar um pouquinho sobre o desafio da enfermagem na cirurgia robótica né essa é uma imagem do robô modelo XI dentro de uma sala híbrida eu não tenho como falar em robótica sem falar sobre comprometimento o comprometimento ele faz parte do papel da equipe dedicada de enfermagem então eu brinco sempre que é um casamento então aqui tem uma mãozinha e uma aliança pra mostrar que a gente casa com o programa a gente literalmente tem que se envolver e gostar do que tá fazendo pra que a coisa funcione né então o enfermeiro que é referência em cirurgia robótica ele tem que saber fazer e estar ali o tempo inteiro junto à sua equipe é importante que a gente saiba que além da enfermagem tem diversas outras pessoas outras áreas que são envolvidas nessa dinâmica né então a diretoria que é quem investe né faz reestruturação às vezes de ambiente pra conseguir atender a demanda do robô até por questão de peso do robô a questão de infraestrutura tomadas essa outra parte né a gerência a coordenação de enfermagem engenharia clínica que são os nossos parceiros no dia a dia um programa de cirurgia pra monitorar os médicos que são habilitados ou não se pode ou não tá fazendo determinados procedimentos questão de proctoração agendamento cirúrgico higiene porque o giro de sala depende basicamente da também da higiene farmácia a questão de montagem de kits com composição adequada dos itens núcleos de IPME consignados equipe médica instrumentadores representantes aqui eu sempre falo que a comunicação é fundamental então equipe médica instrumentadores a gente tem que se comunicar muito bem então assim tive dificuldade hoje precisei de uma cola vamos adequar vamos pensar se de repente isso é importante a gente incluir num checklist na composição do kit desse médico então a gente precisa estar sempre se atualizando as prioridades estratégicas de qualquer programa de cirurgia é ter qualidade e excelência operacional a qualidade vai diferenciar as instituições então eu sou de uma época em que trabalhei com uma equipe que não era dedicada nós tínhamos robôs descentralizados e o que acontecia havia muita comparação com outras instituições e a gente aprende com o tempo que se você tem o time dedicado você consegue manter essa qualidade você consegue gerar mais reembolso porque você evita desperdícios e a excelência operacional quando você diminui a variabilidade de pessoas dentro da sala cirúrgica você consegue melhorar a eficiência da equipe então você consegue aprender quais são os processos os protocolos adequados para atender essa equipe a padronização que acho que as meninas todas já falaram tem que estar tudo bem padronizado então a gente utilizar adequadamente os recursos porque tudo que envolve robótica é caro é um pouco caro tem a questão de tratativas de pagamento então tem que tomar muito cuidado para evitar desperdícios como as meninas falaram sempre que a equipe sinaliza para a gente no meu caso que trabalha no hospital privado sinaliza que tem chance de não utilizar o robô a gente coloca o paciente em sala ele entra com a ótica do robô visualiza a cavidade mas a gente monta o robô depois porque se ele não avisa a gente perde esses insumos e aí se perde quem vai pagar o nosso centro de custo então a gente consegue garantir o sucesso do programa utilizando adequadamente os recursos melhorando processos melhorando o resultado e aumentando a satisfação dos nossos clientes médicos e dos pacientes também precisamos sempre pensar na experiência do paciente o paciente de cirurgia robótica ele é um paciente que vem com uma ansiedade de ver o sistema de ver o que é o robô por mais que viu na internet que o médico mostrou alguma coisa ele chega com bastante ansiedade então é importante que a gente esteja já com o sistema ou montado já encapado guardado ou que a gente evite aquela exposição do paciente de chegar e ver o robô todo armado para a gente fazer o drape para ele não se assustar com o tamanho de repente do robô que ele fica quando a gente está montando a gente ter empatia com esse paciente e utilizar adequadamente a tecnologia a gente precisa garantir que a experiência desse paciente seja especial realmente ele espera por um produto diferenciado e pelas entregas diferenciadas então quais são os nossos grandes desafios dentro da robótica o desenvolvimento de novas competências porque a gente vai ter que reestruturar todo um programa formar uma equipe e aqui eu sempre bato nessa tecla tem que ser pessoas que queiram fazer parte do programa para que essa pessoa se comprometa se desenvolva dentro do que está fazendo a segurança do paciente é outro ponto de atenção porque nos procedimentos tem a questão do posicionamento treino em lembrúrbida acentuado ou um debuto lateral quando o médico está começando a curva de aprendizado dele com o tempo melhora mas no início o tempo cirúrgico acaba sendo longo então a gente tem que se preocupar muito com relação à segurança desse paciente com posicionamento adequado controle do estoque também é outro desafio a Fernanda acho que acompanha isso de perto a Jéssica também é difícil controlar as pinças porque cada pinça tem de no mínimo 10 vidas e aí para você monitorar esse estoque quando ele já está em circulação dentro do centro cirúrgico da CME é complicado a gente usa planilhas eu vou mostrar um exemplo para vocês controlar o tempo de giro de sala que esse é uma das coisas que eles questionam muito e comparam muito entre as instituições garantir o cuidado adequado do equipamento porque que a gente fala aqui é tanto o manejo da enfermagem para não colidir ele com nada quanto da equipe médica então se vejo que a equipe está limpando a ótica com cloroex dentro de uma cúpula eu vou lá orientar a equipe que não pode fazer dessa forma está limpando a pinça dentro da cavidade passando uma na outra eu vou orientar que não pode porque vai danificar essa pinça os insumos são caros não dá para a gente deixar fazer as coisas de qualquer forma então o enfermeiro acaba acompanhando muito mais isso dentro de sala gerenciar os conflitos às vezes você está em uma instituição que tem dois sistemas de modelos diferentes o X e o SI e uma equipe que é um o outro que é outro então a gente tem que negociar bem aí com a equipe a experiência do paciente já falamos solucionar erros porque é uma máquina ele sinaliza com alguns LEDs coloridos o que está acontecendo com algumas mensagens na tela e a gente tem que saber fazer atuar né dentro algumas situações que a gente treina isso e a engenharia também nos dá suporte e a curva de aprendizado tanto do time cirúrgico quanto da equipe médica que a gente monitora tudo isso e vai vendo com o tempo tudo isso melhora a Orne fala que o posicionamento cirúrgico do paciente permite avaliar a qualidade da assistência prestada então adianta a gente fazer tudo de forma muito bem feita né segura mas pecar ali no posicionamento deixar de pôr uma plaquinha um colchão de viscoelástico e esse paciente sair com alguma lesão aqui um exemplo do meu time dedicado então é uma engrenagem a gente tem que atualizar processos mexer com a estratégia com pessoas então assim as pessoas fazem a diferença então eu tenho que ter pessoas que queiram fazer essa diferença para trabalhar junto então é importante trabalhar com o time dedicado aqui as atribuições do enfermeiro que eu acho que a Jéssica como a gente já está um pouco atrasada a Jéssica já citou bastante situações aí que a gente prepara mas uma coisa que eu falo bato sempre também nessa tecla é a questão de checklist de sala preparação de layout de sala porque isso faz muita diferença no dia a dia e os treinamentos né gente isso sempre aqui um exemplo de uma sala montada para um inservice que é o treinamento junto à equipe de enfermar a equipe médica e é interessante que o enfermeiro acompanhe esse momento porque a gente consegue expor algumas situações algumas possibilidades junto à equipe médica é uma troca de experiência os treinamentos internos junto à nossa equipe aqui um exemplo do quanto a gente precisa se preocupar em como o robô vai entrar por onde vai entrar lembrando sempre que o robô entra como uma retroescavadeira então ele envolve o órgão que ele vai ser operado e então existe uma variação de posicionamento desse sistema dentro da sala então sempre que possível fazer uma pasta com esses layouts faz diferença nós temos que saber preparar o sistema cabeamento calibrar a ótica encapar o robô fazer o draping deixar tudo certinho para essa entrada do paciente e cirurgia ser o mais correta possível entender sobre o posicionamento do robô aqui um exemplo aqui tem um um ponto que a gente chama de sweet spot que é essa partinha azul aqui a gente tem que deixá-lo ao contrário do braço 3 aqui você vê que tem uma amplitude de movimento dos braços nesse outro lado não então são detalhes que fazem diferença questão de cuidado com os materiais aqui tem um alinhador de ótica no meio das óticas aí você movimenta a mesa ele bate nas laterais e você acaba expondo essa ótica a quebra uma ótica citando assim aproximadamente mas uma ótica do XI ela custa em torno de cento e agora com essa alta do dólar acho que uns 170 180 mil reais e você expor de qualquer forma na mesa é muito arriscado aqui o controle de vidas o robô mostra um inventário pra gente de quais pinças utilizadas quantas vidas restam e aí a gente vai marcando ou com fitinha ou vai monitorando em planilha e descarta quando ela zera porque o robô não a reconhece mais então aqui um exemplo de uma planilha e é isso isso é uma das coisas mais difíceis de fazer um exemplo do meu layout de sala pra vocês terem uma ideia então é tudo bem alinhadinho onde fica cada coisa pra que a equipe de enfermagem não tenha dúvida de onde o robô entra aqui no caso é a mesma cirurgia com sistema diferente em sala diferente então minha saída de gases é em locais diferentes então olha como muda o layout isso pode no início de gerar confusão na cabeça da equipe então isso ajuda é isso gente um pouquinho da minha experiência não sei se vai dar tempo pra fazer alguma pergunta mas de forma bem rápida tentar passar um pouquinho de conhecimento aí pra vocês Fabi muito obrigada a gente sabe que realmente o esforço do time dedicado faz diferença num programa de cirurgia robótica e a enfermagem ela funciona com uma interface em todas as outras profissões anestesia higienização é o que você falou muito bem colocado e a gente faz essa ponte com todo o centro cirúrgico se lembrando que assim isso impacta diretamente na experiência do paciente então a experiência do paciente a nossa maior satisfação o cuidado com o paciente que ele tem uma experiência adequada na nossa instituição teve uma pergunta sobre quais são os eventos adversos mais comuns na cirurgia robótica eu queria fazer uma ressalva como nosso programa é recente a gente tem um ano de programa robótico aqui na instituição do hospital São Rafael Redidol então a gente já aprendeu com as falhas dos programas antigos então tudo que a gente aprende o que eu aprendi em uma pós-graduação na especialização o que a Fernanda trouxe no nosso treinamento o que eu aprendi com você com a Fernanda a gente acaba aprendendo com os erros dos colegas e isso é o bom da robótica porque a gente permite melhorar e não cometer as mesmas falhas queria que você falasse brevemente sobre os seus eventos adversos Jéssica liga sua câmera para aparecer Bom em relação aos eventos adversos acho que um ponto que a gente foi melhorando com o decorrer do tempo é a questão de lesão por pressão então é um paciente de uma prostatectomia que a cirurgia dura cinco horas e aí o paciente antigamente ficava sem placa é a questão da compressão às vezes de panturrilha por conta do tipo de bota de perneira utilizada então assim são mas é mais relacionado a lesão de pele mesmo acho que não teve grandes problemas no decorrer desse tempo e aí com o passar do tempo a gente foi reestruturando processos né então utilizar agora uma cirurgia acima de duas horas com o braço fica longóquio muito descartável as placas de mepilex na região escapular sacral uma cirurgia de tórax tomar cuidado né são detalhes é a questão de compressão de plexo então são é mais relacionado a posicionamento ou inicialmente aquela questão de um cuidado que tem que ter quando o programa está começando é a primeira cirurgia do médico a gente disponibilizar materiais para cirurgia aberta no início a gente sabe que aconteciam algumas conversões hoje já muito menos é muito difícil ter uma conversão mas no início acontecia de precisar abrir e aí você tinha que estar com uma caixa de tórax uma lobectomia você tinha que ter a caixa dentro da sala porque já pensou se você vai na CMI não tem isso disponível então são são coisinhas que como você disse a gente vai aprendendo com o passar do tempo e eu sempre falo a robótica ela veio para unificar os hospitais porque hoje a gente troca muito mais informações a gente não fica escondendo nada a gente troca receitas a gente troca a gente faz trocas de pinça a gente se ajuda então eu acho que cada um vai passando a sua experiência dentro das suas possibilidades da sua instituição vai melhorando aí os processos verdade Fê você quer pontuar alguma experiência dos seus eventos adversos? acho que a Fabi falou super bem lesão e posicionamento de fato carro-chefe dos eventos adversos porque eu acho que é importante principalmente para procedimentos novos e a gente já teve essa experiência é o paciente que para paciente que faz uma PCR no meio de uma cirurgia robótica acho super válido ter isso em protocolo cada um saber o seu posicionamento e o que fazer porque a gente acaba focando muito nesse sistema e isso pode acontecer com qualquer cirurgia só que numa cirurgia que você não tem um robô acoplado ao paciente é completamente diferente então assim fica para quem não tem ou para quem já tem e puder demorar a dica de que seja feito que todo programa de robô tenha sim um treinamento e uma estruturação de protocolo para o paciente que pode ou afundar abruptamente não chegar a parar mas precisar ter atendido para ou paciente que apresenta mesmo de fato a PCR no meio da cirurgia eu acho super válido porque já tivemos e como a gente disse a Fabiana de super bem unificou muito os centros cirúrgicos unificou muitos os coordenadores os enfermeiros o advento da robótica hoje a gente tem grupos em whatsapp que a gente não tinha antigamente com muitas pessoas que fazem parte de hospitais que a gente nunca teria acesso se não fosse a cirurgia robótica então acho que fica mais como dica mesmo porque é um evento que todo mundo pode passar tá bom Manu? Obrigada dica super válida e você Jéssica a gente sabe que o paciente oncológico de base ele já tem uma predisposição para uma lesão por pressão a microcirculação ali da pele já é prejudicada pelos quimioterápicos pelo tratamento já pela desnutrição pela desidratação então eu costumo falar que a gente é sus mas a gente é limpinho eu brinco isso a gente brincou muito isso na pós porque graças a Deus a gente tem o colchão o ruguevec hoje lá a gente já tem dispositivos também de silicone que a gente coloca nos pacientes nós temos as perneiras então assim graças a Deus a gente é do sul mas a gente também tem esses dispositivos e um dos principais nosso também é a lesão de posicionamento infelizmente ainda existem alguns médicos que a gente tem que brigar por conta dos paragrafos não na robótica mas em outras cirurgias mas a gente sabe que a robótica começou assim também então são as lesões de posicionamento as paradas a pressão intracraniana que a gente tem que tomar muito cuidado nas cirurgias com o Trindelenburg bem acentuado no caso a gente também pode falar das conjuntivites por causa da secreção que desce por causa da pressão então são coisas assim que a gente tem que ficar bem atento essas são as minhas principais queixas também no serviço gente eu queria agradecer imensamente a todos em meu nome em nome da Milena que me ajudou a coordenar esse módulo um beijo pra você queria agradecer também a cirurgia robótica ao grupo pelo convite em especial ao doutor Fred que é um cirurgião super parceiro tá e a cada um de vocês por estarem aqui por dedicarem ao tempo de vocês pela enfermagem e a enfermagem robótica porque se torna uma paixão isso é viciante muito obrigada a todos todos os participantes muito obrigada tenha um excelente fim de noite pra todos vocês obrigada Manu muito obrigada muito obrigada pelo convite extremamente honrada obrigada meninas um beijo um prazer a troca obrigada pela oportunidade boa noite a todos boa noite tchau 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 tchau